Hoje é teu aniversário Hoje é teu aniversário Receba nossos parabéns Esta é a homenagem Dos amigos sinceros que tens Mais um ano de amizade De felicidade Que juntos passamos Por isso estamos contente E assim novamente Te homenageamos Um feliz aniversário Que os anjos do céu venham te abençoar Parabéns, parabéns E agora vamos festejar Parabéns, parabéns Chegou a hora, vamos brindar Um abraço daqui, um abraço dali Saúde e paz nesta data querida Um abraço daqui, um abraço dali Parabéns, parabéns Muitos anos de vida Parabéns, parabéns Hoje é teu aniversário Receba nossos parabéns Esta é a homenagem Esta é a homenagem Dos amigos sinceros que tens Hoje é teu aniversário Receba nossos parabéns Esta é a homenagem Dos amigos sinceros que tens Parabéns, parabéns Mais um ano de amizade De felicidade Que juntos passamos Por isso estamos contente E assim novamente Te homenageamos Um feliz aniversário Que os anjos do céu venham te abençoar Parabéns, parabéns E agora vamos festejar Parabéns, parabéns Chegou a hora, vamos brindar Um abraço daqui, um abraço dali Saúde e paz nesta data querida Um abraço daqui, um abraço dali Parabéns, parabéns Muitos anos de vida Um abraço daqui, um abraço dali Saúde e paz nesta data querida Um abraço daqui, um abraço dali Parabéns, parabéns Muitos anos de vida Amém.